Música Música Atenção atleta, Rodrigo Mauri comparecer ao pódio Atenção atleta, Rodrigo Mauri comparecer ao pódio Música Atenção atleta, Regina Mara comparecer ao pódio Atenção atleta, Regina Mara comparecer ao pódio Música Atenção atleta, Bruno de Nazaré Carolina, equipe Grace Barra Com comparecer ao pódio de aquecimento Giovana de Freitas Malta e Isabela Récio Com comparecer ao pódio de aquecimento Elton Rodrigues Marques e André Luiz Lopes de Almeida Com comparecer ao pódio de aquecimento Responsável da equipe 6 Jiu Jitsu, por favor comparecer à mesa central Responsável da equipe 6 Jiu Jitsu, por favor comparecer à mesa central Atleta, Renata Borges e Fernanda Virginia comparecer ao pódio de aquecimento Diego Fernandes, equipe GF Team comparecer com urgência à área de aquecimento Atleta, Flávio Fernandes, equipe Juquinha comparecer à área de aquecimento Atleta, Gisele Vasconcelos, equipe Checkmate comparecer à área de aquecimento Fernando Vinícius Soares, equipe Honey comparecer à área de aquecimento Rodrigo Amorim Vamos lá o senhor, tem muita luta ainda com o senhor E aí, pega, 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 pega Atenção, atleta Atenção, atleta Atenção, atleta Atenção, atleta